Perfeito, perfeito. Cara, você trouxe um... Acho que esse é um ponto interessante que você trouxe. Eu vi muita gente me questionando, que eu coloquei no Instagram. Eu falei, olha, pessoal, o Banco Central decidiu manter a taxa de juros porque a expectativa de inflação está subindo. E o objetivo do Banco Central está claro lá. Qual é o objetivo do Banco Central? Proteger a nossa moeda. Então, ele tem uma meta de inflação, que teoricamente vai correndo o poder da nossa moeda, de 3% ao ano. Se a expectativa de inflação sobe, ele fala, opa, eu sou o guardião da moeda. A expectativa de inflação está subindo, é melhor eu parar de cortar os juros enquanto eu não vejo esse negócio voltando. E aí as pessoas começaram a me questionar. Ah, então por que o Banco Central não muda a meta de inflação? Aí eu falei, olha, tem alguns pontos aqui. Aí começaram do Roberto Campos. Então, vamos lá. São oito diretores e o presidente do Banco Central que votam. Quatro indicados acompanharam. Todo mundo foi para manter a taxa de juros. Aí já é um ponto. Segundo, não é o Banco Central que define a meta de juros. É o Conselho Monetário Nacional, formado por Fernando Haddad, ministro da Fazenda. A meta de inflação, perdão. Meta de inflação. Fernando Haddad, ministro do Planejamento, Simone Tebit, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos. Então, de três votos, teoricamente, ali o governo hoje, as pessoas indicadas pelo governo teriam dois. E na última reunião do CMN, decidiram por manter a meta de inflação em 3%. Então, se você acha que a meta de inflação está baixa, você deveria estar falando, pô, não brigando com o Roberto Campos. Você deveria estar falando, ô, Haddad, ô, Simone Tebit, vocês estão falando aí que o Banco Central deveria cortar a taxa de juros, mas quem manteve a meta de inflação em 3% foram vocês, pô. Então, acho que esse é um ponto interessante. Só que, cara, me chamou uma atenção, me chamou uma atenção aqui na sua fala, esse negócio de desvinculação das receitas da União. Que hoje, teoricamente, é fazer um paralelo. É como se uma pessoa que falasse o seguinte, eu preciso dar um jeito nas minhas contas aqui. Preciso ajustar as minhas contas. Só que ela tem um salário de 10 mil reais e, teoricamente, 9.200 é o aluguel dela. Se ela deixar de pagar, ela não tem onde morar, porque é uma despesa obrigatória. É isso que acontece hoje? Isso, exatamente isso. Então, qual seria o caso? E você não pode trocar de casa. Você não pode... Tem que continuar naquela casa pagando esse aluguel. Esse é um contrato de 20 anos, né? É, exato. Agora, um ponto interessante. Quando a gente fala em desvinculação das receitas, ou seja, tirar essa obrigatoriedade, eu acho que o grande ponto que traz polêmica e talvez para a população fique difícil é que a maior parte dessas despesas obrigatórias estão em setores que a população fala o seguinte, não, pô, você vai cortar a gás da educação? Você quer revisar a gás da educação? Você quer revisar a gás da saúde? Onde que estão essas despesas aí que são vinculadas? Antes de falar sobre isso, eu achei interessante o que você colocou em relação à meta de inflação, porque isso me lembrou uma discussão que eu estava tendo sobre como era a lei de diretrizes orçamentárias e a meta de superávit antes do teto de gastos, né? Porque tinha uma flexibilidade que o pessoal do Banco Central até fazia piada, né? E do planejamento também fazia piada, que sempre que o governo não conseguia atingir a meta de superávit, ele mudava a meta, né? E aí mandava um projeto, mudava a LDO e não tinha nenhum problema nisso, porque não tinha nenhuma vedação em relação a isso. Então, na prática, o que eles faziam? Em vez do governo administrar o orçamento para perseguir a meta, eles faziam a meta perseguir o orçamento. Então, isso é uma bizarrice, né? Que acabou com o teto de gastos e a gente conseguiu preservar. Não foi enviado no texto inicial do arcabouço, mas a gente na Câmara incluiu a mesma vedação em relação a ficar alterando meta toda hora que tinha no teto de gastos. A gente conseguiu colocar a contragosto do Haddad no arcabouço fiscal. Eu acho que entra na mesma lógica disso. Não, mas, pô, o problema está na meta de inflação. Então, vamos mudar a meta. Mas, peraí, a meta existe por uma razão, né? E você estabeleceu a meta por uma razão. É a mesma coisa de você chegar, faz uma promessa de ano novo, né? Fala, não, vou emagrecer 10 quilos. E aí, chega no final do ano, você fala, não, eu cumpri minha meta, né? Eu só mudei a meta para engordar 10 quilos. Então, depois, assim, né? É um negócio que é assustador que tenha pessoas com esse tipo de raciocínio e ache que isso seja razoável. Agora, falando sobre o que você colocou, primeiro, dois pontos, né? Os dois maiores gastos que nós temos quando a gente tira dívida e serviço de dívida é previdência e folha de pagamento. Então, dois problemas estruturais que a gente tem. Inclusive, o último relatório das contas do governo, o Tribunal de Contas da União, mostrou que tudo que a gente economizou na reforma previdenciária, o governo já queimou. E que agora, os gastos previdenciários que vinham diminuindo desde a reforma, já estão voltando a aumentar. Então, a gente já está precisando de outra reforma da Previdência. Primeiro, por uma falha, um erro, e para mim, esse foi um dos principais erros do Paulo Guedes na legislatura passada, foi abrir mão da gente fazer uma reforma estrutural, mesmo na Previdência, e fazer uma transição para o modelo de capitalização. Abrir mão para a gente só fazer uma reforma conjuntural e mudar os critérios, mas mantendo o sistema, que não é sustentável no longo prazo. E aí, isso somado ao fato de que o governo Lula só se preocupou em aumentar gasto, aumentar arrecadação e aumentar gasto, fez com que a gente perdesse completamente essa economia. Então, a gente continua tendo um problema estrutural de Previdência, não é um esquema de pirâmide, e no futuro, assim, a minha geração, eu tenho certeza absoluta que não vai poder contar com o sistema de Previdência. Eu tenho a menor dúvida de que não vai ter dinheiro para financiar. No máximo, no máximo, alguma renda mínima, e com muita sorte, vinculada ao salário mínimo. Se não, não vinculada e menor. Então, não contem, né? Se você está aí com seus 20, 30 anos de idade, não conte com o sistema previdenciário. Diria até lá, 40, já não... Eu com meus 40 já não conto. É, já é, exatamente. Já não conte com a Previdência. E o outro ponto, né, a folha de pagamento, que é um outro absurdo que a gente tem, que é, muitas vezes, vamos ignorar, né, vamos partir da premissa de que todo funcionário público é bom e trabalha bem. Vamos partir dessa premissa, desse mundo imaginário, que só existe gente boa e eficiente no serviço público. Ainda assim, você ter a estabilidade para todos os setores do funcionalismo público, faz com que, ao longo do tempo, você... Vamos fazer... Pegar funções essenciais aí de saúde e educação. A nossa população está envelhecendo. Precisa cada vez mais de saúde e cada vez menos de educação, porque a gente tem menos crianças, você está precisando menos de educação básica e está precisando mais de investimento na saúde. Com o sistema atual, a gente continua sendo obrigado a financiar funcionários públicos que não têm mais função, que não têm mais demanda para o serviço deles, né, porque está mudando o perfil da população. E isso eu estou pegando o setor essencial, mas a gente pode pegar vários outros setores não essenciais que as funções às vezes deixaram de existir, como, por exemplo, a manobrista ou operador de fotocopiadora no nível dos ministérios e que é uma função que basicamente não existe mais que a gente é obrigado a financiar aquele cara até o final da vida dele, mesmo depois quando ele se aposentar, da final da vida laboral, mesmo depois quando ele se aposentar, porque você não pode mandar o cara embora ainda que a função dele não faça mais sentido. Opa, tem gente ainda. Operador de fotocopiadora? Tem, tem até hoje.